No dia 13 de julho de 1968 uma brasileira conquistava, em Miami Beach, nos Estados Unidos, o título de mulher mais bonita do mundo. Trata-se da baiana Marta Maria Cordeiro Vasconcelos, eleita Miss Brasil e Miss Universo daquele ano. Ela disputou o título com 64 candidatas de todo o mundo. Além da beleza, para conquistar o prêmio, Marta precisou contrariar seu pai, que não queria ver a filha desfilando de maios nas passarelas. Contudo, o esforço para dobrar a família valeu a pena e ela levou a melhor na grande final, contra candidatas da Finlândia, Estados Unidos, Venezuela e Curaçao. Durante seu reinado, a baiana fez várias viagens, entre as quais uma visita à Nazi também conheceu o Papa Paulo VI. No ano seguinte, quando acabou seu reinado de Miss, Marta voltou ao Brasil e se casou com um namorado de infância. Ela teve dois filhos, se formou na universidade e se separou 20 anos depois. Em 2000, decidiu viver nos Estados Unidos, onde fez mestrado na área de educação e se casou com um norte-americano.